Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje vamos analisar o trecho de uma resposta que o Divaldo deu para uma pergunta que lhe fizeram a respeito das revelações, ou melhor, das supostas revelações que foram feitas a um amigo de Chico Xavier. No caso, essa resposta que o Divaldo dá, ela acaba sendo legendada, a pessoa do vídeo vai legendando a resposta do Divaldo, à medida que o Divaldo vai respondendo, a legenda vai contextualizando, atribuindo supostamente essa resposta do Divaldo a todo esse contexto das revelações feitas pelo médium Geraldo Lemos Neto. E é no contexto dessa resposta relativa ao Geraldo Lemos Neto, conforme a legenda do vídeo, que o Divaldo diz o seguinte, eu não tenho autoridade para desmentir, mas também não tenho nenhuma obrigação de aceitar. Quando o Divaldo coloca aqui nessa segunda parte que ele não tem nenhuma obrigação de aceitar, vejamos, nós temos que entender que o que importa é a busca pela verdade, porque uma vez a verdade constatada, ela deixa de ser opcional, ela se impõe. A obrigação de aceitar, portanto, ela vai se dando à medida que nós vamos entendendo a coisa como centro verdadeira, e isso é o que importa, é trabalharmos o sentido aqui de chegar à confirmação se a coisa é verdade ou não. Nesse sentido, nós podemos utilizar os recursos que nós temos à disposição para nos assegurarmos se a informação procede conforme a fonte que se lhe atribui. E especialmente porque se trata de algo relativo à comunicação dos espíritos. E no que diz respeito à comunicação dos espíritos, Allan Kardec nos apresenta uma maneira de lidar com elas. E essa maneira ensinada por Allan Kardec leva em consideração a possibilidade de incluir os espíritos nos nossos estudos. Exatamente para que, através desse trabalho de parceria, nós podemos nos valer desse contato com os espíritos para trabalharmos a verdade que buscamos, a fim de que nós nos asseguremos em torno daquilo que é dito, especialmente nesse caso que diz respeito a algo que supostamente um espírito disse. Não só porque diz respeito a algo que supostamente o espírito Emmanuel revelou para Chico Xavier, como também diz respeito às supostas revelações que Chico Xavier fez para o médium Geraldo Lemos Neto. Chico Xavier que, por sua vez, agora também é um espírito. Ou seja, nós temos aí, digamos, uma oportunidade excelente de pôr em prática a proposta de Allan Kardec no que diz respeito ao estudo com os espíritos. E vale ressaltar que tudo isso que vem sendo colocado a partir dessas supostas revelações tem uma importância muito grande tendo em vista a figura que é envolvida, que é o próprio Chico Xavier, e todos nós sabemos a importância que ele tem para o movimento espírita brasileiro, para a própria difusão do espiritismo. Então, essas supostas revelações, a partir do que espíritos disseram para Chico e do que supostamente Chico disse para Geraldo Lemos Neto, é algo muito importante que merecia, sim, ser analisado, ser encarado do ponto de vista daquilo que Allan Kardec propôs. Exatamente pelo distanciamento dessa forma de lidar com os conteúdos espíritas é que a gente fica nessa situação. E aí, com base nisso, eu comento agora a primeira parte dessa frase, não tenho autoridade para desmentir. De fato, a ideia de autoridade pode nos passar a impressão de algo que é determinado sem base. Então, o indivíduo se vale de uma autoridade, com base nela determina se a coisa é verdadeira ou não. Mas vejamos, não é bem por aí, a gente encontra a nossa disposição, a partir da proposta de Allan Kardec, digamos, um material que nos permite nos valermos desse material exatamente para trabalharmos o ensino dos espíritos, as suas comunicações. Ou seja, a partir da proposta de Allan Kardec, nós temos condições de estudar com os espíritos aquilo que eles dizem, a fim de criarmos em torno desse ensino ou dessas informações, digamos, uma relativa segurança. Então, não se trata de se valer de uma autoridade, mas, de repente, implementar um estudo que nos permita trabalhar em busca da verdade. Quando se coloca a coisa aqui em termos de autoridade, isso me passa uma impressão de que, de fato, depende da autoridade de alguém. Então, quem teria autoridade para desmentir, ou seja, para dizer se é verdade ou não? Quando, de repente, a proposta de Allan Kardec nos leva à possibilidade do estudo com os espíritos. E é exatamente por falta de familiaridade com essa proposta que a gente se depara com afirmações como essa, que resumem a coisa a uma questão de ter ou não autoridade, quando, de fato, a gente poderia se valer da proposta de Allan Kardec para implementar um estudo com muita tranquilidade, com muita serenidade, assim como Allan Kardec fazia, a gente encontra na Revista Espírita. Não só na Revista Espírita, mas em toda a sua obra, Allan Kardec nos apresenta uma maneira de fazer as coisas. E é exatamente essa maneira que a gente não encontra mais nos dias de hoje. Quando essa pergunta é dirigida ao Divaldo, é exatamente na expectativa de que ele, se valendo a mediunidade que tem, de repente, a partir até do bom relacionamento que Divaldo possui, levando em conta o seu espírito guia, o contato com o Bezerra de Menezes. Vejamos, a princípio, a expectativa de quem faz essa pergunta é a seguinte. Divaldo, na posição em que se encontra, pelos bons relacionamentos que tem com os espíritos, a boa assistência que possui, Divaldo tem total condição de seguir o exemplo de Allan Kardec e implementar um estudo com os espíritos. Vejamos, mas não, a resposta nos apresenta que essa coisa que reduz, digamos, o estudo do espiritismo à posse de alguma autoridade, não se trata disso, não se trata de ter ou não autoridade e nem de ter ou não obrigação de aceitar a verdade, mas sim de estudar e de pôr em prática as orientações de Allan Kardec. Pela proposta de Allan Kardec, portanto, a verdade em torno do ensino dos espíritos ou daquilo que os espíritos dizem não tem a ver com uma autoridade, mas exatamente com o resultado obtido através dos estudos. Beleza? Então eram esses os meus comentários a partir aqui dessa resposta que o Divaldo deu. O vídeo eu vou colocar na descrição para que vocês vejam tudo lá. Se inscrevam aqui se vocês não forem inscritos, curtam o vídeo e deixem aqui o seu comentário a respeito dessa história toda. É isso, até uma próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.